Fim de semana, parque lotado e muita gente aproveitando para fazer uma caminhada. Ou será que eles estão andando mesmo? Você está caminhando ou você está andando? Caminhando, caminhando. Qual a diferença? Andar e caminhar, não sei, eu acho que é a mesma coisa, não sei. Caminhar com frequência traz diversos benefícios para o corpo, além de auxiliar no emagrecimento para quem tem esse objetivo. A personal confirma que muitas pessoas se confundem na hora de fazer o exercício. Você está caminhando ou está andando? Estou caminhando, no momento estou caminhando. Ela disse que não, disse que você está andando. Você sabe a diferença de caminhar e andar? Realmente no momento estou andando, caminhada é um ritmo acelerado contínuo. Caminhada se apresenta como um pontapé para iniciar uma atividade física, um exercício físico. A partir da prática rotineira, o seu condicionamento vai melhorando e você vai tendo a necessidade de novas adaptações. É onde você vai melhorando a velocidade da caminhada, o tempo, a distância. É isso que diferencia o simples caminhar do simples andar da caminhada. Normalmente, meia hora de caminhada, um pouco mais acelerada, pode queimar até 150 calorias. E esse número pode aumentar à medida que a pessoa também aumente a intensidade e o tempo do exercício. O resultado vai de pessoa para pessoa. Isso depende muito do condicionamento físico de cada um. O simples fato de você fazer uma atividade física já é muito benéfico. Ela melhora a circulação, ela regula os níveis de colesterol no corpo, ela reduz a quantidade de gordura no corpo, ela melhora a sua capacidade cognitiva, ela melhora a sua capacidade de pensar de maneira mais fluida, porque ela regula vários hormônios no nosso corpo. Então, dúvidas respondidas, vamos aproveitar para cuidar da saúde física e mental, porque todo mundo admite que caminhar faz bem à saúde. A caminhada é muito importante para as pessoas, porque correr, nadar é bom, mas a caminhada é o normal da vida da pessoa, do dia a dia.